Boa noite. Dada a largada da campanha oficial das eleições de 2014, candidatos intensificam o corpo a corpo na caça aos votos, sem esquecer a força da campanha digital a cada dia mais intensa e agressiva. O nosso convidado hoje é o vice-presidente nacional do PSDB, Alberto Goldman, político de densa trajetória política, onde já foi deputado estadual por duas vezes, deputado federal em seis legislaturas, secretário estadual, ministro de Estado, vice-governador e governador de São Paulo. Goldman, muito obrigada por estar conosco. Eu quero começar exatamente pela campanha em São Paulo. Alberto Goldman foi governador do Estado de São Paulo. Especialistas têm falado que, depois de 20 anos no poder, para o PSDB, essa campanha de 2014 é a mais difícil. Concorda? Boa noite, em primeiro lugar. É um prazer estar aqui com vocês para responder a todas as questões que quiserem, para esclarecer a população. Não sei se é a campanha mais difícil, será a campanha mais difícil. Nós já tivemos momentos muito difíceis. O PSDB mesmo elegeu o Mário Covas. O Mário Covas quase não foi a um segundo turno. Por pouco conseguiu ir a um segundo turno derrotando naquela época, se não me engano, a Marta Suplicy, por poucos votos e acabou disputando com o Paulo Maluf e venceu a eleição. Portanto, em eleições, cada eleição tem uma característica diferente. Essa será também difícil como todas as outras. não sei se mais ou menos. Existe essa coisa de fadiga do poder? Como os adversários de Alckmin falam insistentemente? Eu acho que o povo tem a seguinte característica. Quando ele gosta do governador, quando ele gosta do dirigente público, ele quer mantê-lo. Quando ele não gosta, ele quer tirá-lo, quer mudar. E isso daqui é em qualquer eleição, seja eleição de governador, seja eleição de presidente da República. O cidadão não se importa se a pessoa está lá um mandato, dois ou três ou cinco mandatos. Ele pode estar um mandato só e está com vontade de tirar porque não está indo bem. O governador não está indo bem e quer tirar. O governador pode estar um partido, pode estar dois, três, quatro mandatos lá. Se estiver indo bem, ele quer que fique. A população, o cidadão pouco interessa quantas vezes o partido ou a pessoa está lá. Interessa se está executando bem as suas funções. E essa coisa de desejo de mudança que aparece nas pesquisas, nas manifestações, o clamor das ruas? É muito claro, pesquisa dando que mais de 70% dos eleitores querem mudança e a mesma coisa valendo pelo que nós temos visto em todas as manifestações. Isso não tem um peso? Tem, em cada caso é um caso. Você tem, por exemplo, no caso do Estado de São Paulo, o índice de desejo de mudança do presidente da república é altíssimo. O índice de mudança que deseja a mudança do governador é bem mais baixo. Então cada situação é uma situação, não são situações iguais. Em outros estados nós temos governadores cujo índice de vontade de que a população mude, a população tem vontade de mudar, é muito alto. Tão alto quanto da presidente. E tem os lugares onde a vontade de mudar o presidente da república não é tão alto quanto a vontade de mudar o governador. Portanto depende do que? Da performance de cada um deles, do governador ou do presidente da república. Quando as coisas vão bem, as pessoas querem que mude, querem que fique. Quando as coisas não vão bem, querem que mude. Aqui no Brasil hoje, o povo quer, no geral, uma norma geral, quer que mude. Alckmin, Geraldo Alckmin. O PSDB aqui em São Paulo já teve momentos de estranhamento entre as suas lideranças em diferentes eleições. E há, entre os tucanos, aqueles que dizem com muita clareza pra gente que Alckmin não é fácil não, que ele não gosta de ouvir as lideranças do partido, que ele tem um grupo de confiança dele, se tranca lá no palácio e é lá que ele toma as decisões. Alckmin tem esse perfil? Eu diria a você que nenhum dirigente político é fácil. Nenhum. Creio que até eu não estou fora disso também. Todos são pessoas que enfrentam embates muito pesados, muito difíceis, tarefas muito complexas, responsabilidades muito elevadas e evidentemente é um grau de tensão no dia a dia, muito grande. Então as personalidades não são fáceis de serem tratadas. Agora, o fundamental é que elas possam ter sempre como norte um interesse público. Se tiverem como norte um interesse público, as outras questões se minimizam, tornam-se menores. Eu acho que nós temos dirigentes hoje em São Paulo e tivemos em São Paulo durante muito tempo dirigentes que sabem transformar o embate numa coisa menos importante do que é importante o interesse público. E na relação, inter-relação política, em algum momento, Gordon, você que é um político tão experiente, que participou de tantas campanhas, acreditou que era para valer a intenção de Kassab de compor com a chapa de Geraldo Alckmin? Ou ele estava jogando para ver quem oferecia melhores condições para ele próprio e para o partido dele? Eu acho que sempre o objetivo é aquilo que é melhor para ele e para o partido. Isso vale para ele e vale para os outros também. O que é melhor para ele e para o seu futuro político, vamos dizer assim. E eu acho que ele vacilou em certos momentos. Ele teve momentos muito claros em dizer que não iria com a candidatura do Geraldo Alckmin. Em outros momentos em que parecia que ele estava aderindo a isso, na hipótese de ser candidato a vice-governador, interessava a ele. E no momento seguinte, quando essa hipótese acabou inexistindo, passou, deixou de existir, ele então recuou e passou a apoiar um outro candidato. Nós tivemos aí um cenário de muita expectativa. Foi gerado isso naquela interlocução toda de Kassab com o PSDB, com o PMDB, com o PT. E naquele Alckmin quer isso, Skaff quer aquilo, Aécio quer aquilo outro. Com tudo isso, finalmente, deu no que deu. Kassab é candidato ao Senado e Serra também candidato ao Senado pelo PSDB na chapa de Geraldo Alckmin. Serra foi o artífice de conduzir o Kassab para o Skaff, para abrir esse espaço no PSDB, até porque, pelas pesquisas, ele é que teria a chance de tirar suplicido páreo? Não, não. Até os momentos em que eu cheguei a participar das conversas, a intenção do Serra, quando viu que a intenção do governo Geraldo era que o Kassab fosse o candidato ao Senado, ele, Serra, não fez nenhuma ação no sentido de tirar o Kassab dessa posição. Pelo contrário, eu vi em vários momentos ele até argumentando com o Kassab no sentido de que é preciso ficar, fique na nossa chapa, fique conosco, eu serei candidato a deputado federal, dizia ele. Eu serei candidato a deputado federal. Só quando o Kassab se deu conta de que talvez a posição dele dentro da chapa do Geraldo não seria uma posição de resultado positivo para ele, porque o que ele desejava mesmo era vice e não candidato ao Senado, o candidato a vice vai junto com o majoritário. O candidato ao Senado é uma luta particular, privada, né? E ele acabou mudando de posição. E aí o Serra, evidentemente, o espaço ficou absolutamente livre para o Serra ser o candidato ao Senado. Agora, essa questão do horário na televisão, nós estamos vendo que não em São Paulo, isso na campanha, vamos deixar para falar isso depois, de campanha, não, de campanha presidencial. Eu quero ainda prosseguir aqui em São Paulo com as dificuldades de Alckmin. Geraldo Alckmin tem um desafio, mostrar para o cidadão que ele não é mais do mesmo, que ele também poderá inovar. Isso é possível para o PSDB, depois de tanto tempo, conseguir se apresentar para o cidadão, mesmo que não seja candidato de mudança, mas candidato da inovação, candidato de futuro promissor, de progresso? Eu acho que se o governo está indo bem, é porque ele está inovando sempre. Ele não precisa inovar só quando vai mudar o governo. Mas o governo não está indo bem em todos os setores, em alguns. Ele está indo bem. Nós viemos, governo Serra, e depois eu fui governador, nós saímos do governo com uma avaliação entre 55% e 60% de ótimo e bom, quer dizer, uma aprovação entre 55% e 60%, que é um número bastante elevado. O governo do Geraldo Alckmin deu continuidade a isso, porque a população queria essa continuidade. Então, deu continuidade a isso. A inovação foi se dando à medida que as coisas vão acontecendo. Você não descobre a pólvora. Ninguém vai descobrir, né? De repente vai descobrir alguma coisa que já foi descoberta há muito tempo. Isso não existe. A melhor administração não é aquela que inventa, fica inventando coisas que muitas vezes não dão certo. Vou te dar um exemplo. A presidente Dilma está há quantos anos tentando inventar o trem-bala? Há quanto ela, desde o Lula, passou pela Dilma. Há quanto tempo o trem-bala? A gente dizia, já disse isso aqui em todas as minhas entrevistas, isso não existe, não é possível. Ela usava como uma grande inovação do programa de governo dela, desde o Lula até agora. Ainda está usando isso agora, fala de novo nesse mesmo assunto. Isso não é inovação. Dentro de um governo que dá continuidade a coisas que estão dando certo, você tinha um sistema de trens de transporte e mobilidade aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. Você tinha entre metrô e CPTM, no começo do governo, transportando menos de 5 milhões de pessoas. Em menos de 4 anos está transportando 7 milhões de pessoas. Está tudo sendo transportado da melhor forma possível. Não é, evidentemente, você tem apertos e tem momentos de pico, mas é um grande avanço que se teve. E esse avanço eu posso citar em várias outras áreas. Porque se está indo bem, você não precisa ficar inventando, vamos ser inovadores. Inovadores em quê? Quem vai ser o inovador? Paulo Schaaf vai ser inovador? E por que não? Porque ele não é, ele é o representante do passado. Ele representa todas as forças que nós, durante anos e anos, conseguimos tirar do governo. Eu não vou citar nomes, que é até desagradável ficar citando nomes, mas todo mundo sabe. As alianças que ele fez, são todas alianças... Não sabe, Goldmann, nem todo mundo sabe. A gente não pode prestar que o nosso telespectador saiba a que você está se referindo quando fala que ele representa aquilo que nós tiramos. Mas representa exatamente o quê? Ele volta com governadores, apoiando com governadores que foram derrotados por nós. Ele volta com os governos... Paulo Maluf, por exemplo, que deixou o Padilha e agora está com ele. É isso. Exatamente. Por exemplo, o Friuí, que é coordenador da campanha dele, são governadores do passado. Quer dizer, qual é o novo que ele traz? Qual é a inovação que ele traz? E qual é a inovação que vai trazer o Padilha? O quê? Repetir o governo que o Haddad está fazendo na cidade de São Paulo? Repetir o governo que a Dilma está fazendo hoje no país? Portanto, o problema de ter inovação, a palavra inovação é muito usada apenas como marketing. O importante é que se as coisas são boas, Elas têm que ser melhoradas, todas têm que ser. Tem que melhorar o volume, a quantidade de trens, tem que melhorar o número de linhas. Nós temos o quê? Temos 70 quilômetros de linhas de metrô, queremos chegar a 150 quilômetros no prazo curto e vamos chegar porque estão sendo feitos, estão sendo geradas as linhas para isso. Isso é inovação? Não, é continuidade de um projeto que já vem de muitos anos. Você mencionou agora, Gurdman, em alguns momentos, trens. E isso aí é uma pedra no sapato, certamente, do governo do PSDB, em função dessas denúncias do cartel dos trens, do metrô em São Paulo, de pagamento de propina a agentes públicos de governo do PSDB. E já há toda uma investigação em andamento. E toda vez que eu entrevisto adversários de Geraldo Alckmin, está na ponta da língua a menção a essas denúncias, a corrupção no PSDB em São Paulo. Que resposta Alckmin pode dar ao eleitor? Não existe corrupção no governo, na pessoa do Geraldo Alckmin. Não existe nenhuma citação do secretariado do Geraldo Alckmin, nem no período em que esse episódio... Havia dois secretários que estavam lá citados. Não, não, no episódio 90, desde 1998, que esse episódio ocorreu... O Alston, o primeiro que você está falando, que envolve Robson Marinho, que está no tribunal. E envolve Robson Marinho, que não é membro do PSDB há 15 anos, há 16 anos. Não, mas e no cartel dos trens? Que cartel dos trens? Nesse chamado, vamos usar a expressão adequada, o chamado cartel de trens e metrô. Há denúncias que envolveram secretários de Alckmin e ele, até por lealdade, não aceitou. Não há secretários de Alckmin envolvidos. Não envolvidos, acusados, denunciados sobre eles. E nem acusados, e nem acusados. Eles todos, aqueles que foram citados num certo momento, foram retirados pelo tribunal, não se aceitou o andamento de qualquer denúncia. E apenas dois secretários, que nada tem a ver com essa área, dois secretários atuais do governo, que saíram para ser candidatos agora, deputados, eles estão sendo, ainda não foi recebida a denúncia, ou se foi recebida a denúncia, está em processo... De investigação. De investigação no Supremo Tribunal Federal. Ele pediu, pediu investigação. É o que existe, isso daqui, estamos falando da década, do começo da década de 90. Mas isso não pode levar à perda de votos por parte do eleitor? Absolutamente não, acredito que não. Desconfiança? Acredito que não. Considerando a época, né? Eleitor tem desconfiança de todo político. E em grande parte com razão. Em grande parte com razão. Porque muitos e muitos e muitos não fazem jus aos mandatos que têm e à responsabilidade que receberam do povo. Agora, é o povo que lhes dá. É o povo que lhes deu. E é o povo que tem que tirar desses, tem que tirar desses o seu mandato. Mas o povo tem que garantir aqueles que são certos, honestos e corretos, tem que garantir a esses o mandato. Porque senão você vai tirar os bons e vai deixar aqueles que são irresponsáveis e que usam o dinheiro público para benefício próprio. Outra questão que tem sido muito usada como argumento para os adversários é a crise da água. Mesmo com especialistas declarando que o problema da água em São Paulo é decorrente de governos, os vários governos, desde há muito tempo, que é algo que era previsível e que requeria mais atenção, mais ação, mais investimento. A cobrança em ano eleitoral cai para Geraldo Alckmin. Alckmin tem a resposta para o cidadão que ele não é o responsável pela possibilidade de colapso da água em São Paulo, de racionamento pela situação em que chegamos? Nós estamos chegando agora, estamos na maior crise hídrica da história conhecida. Não estou falando só dos 84 anos que nós temos estatísticas. Nunca houve nada parecido com isso, nem metade disso. Metade da pior crise que nós tivemos na história de 84 anos. Mas os dados coletados pela academia, pela escola politécnica, pelos órgãos, dizem que isso daqui é de centenas e centenas de anos a possibilidade de ocorrer o que está ocorrendo agora. Bem, apesar de tudo isso, foi combatida a questão e todo mundo tem água em casa. Pode haver, se você tiver uma repetição desse ciclo, que só aconteceu em sei lá quantas centenas de anos, acontecer de novo um ano que vem, se isso acontecesse um ano que vem, você poderia até aí, poderia falar em crise. Até agora você não tem crise. Até agora o que você tem é falta de chuva. E todo mundo sabe que no estado de São Paulo você tem, por exemplo, Guarapiranga. Você tem uma parte sul do estado onde chove. Guarapiranga está cheio. Mas você tem a parte norte do estado e a parte sul de Minas Gerais, que é o que abastece o sistema cantareira, onde não chove, está chovendo. Não está chovendo há muito tempo. Agora nós estamos aqui há 15, 20 dias sem um pingo d'água. Isso nunca existiu e não existe. Bom, mas ainda assim se conseguiu enfrentar essa questão com uma série de ações, com uma série de investimentos, com uma série de mudanças que foram feitas, que possibilitam as pessoas terem água na sua casa. E vão ter água na sua casa o ano inteiro. E se não chover no verão, próximo verão não chover? Aí podemos ter algum problema mais grave mais adiante. Mas não é a perspectiva que se tem, não é a possibilidade que se tem. É assim, todo cálculo que você faz, quando você faz um investimento qualquer público, você leva em conta uma história, leva em conta uma estatística. Essa daqui deu uma crise, não é uma crise da falta de água, é uma crise hídrica, é diferente. Gordman, eu peço licença. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. E aí, ao voltarmos, vamos falar da sucessão presidencial. Eu quero deixar aqui uma indagação. A presidente Dilma declarou no início da campanha oficial que essa será uma campanha politizada e esclarecedora. E a indagação é essa. Vai ser mesmo uma campanha politizada? Ou será, pelo andar da carruagem do que vimos até agora, uma campanha hipócrita? Uma campanha emocional? Onde adversários são transformados em inimigos do povo, em corruptos, as piores das qualificações. Daqui a pouquinho, após o intervalo. Estamos de volta com Hora do Voto. Hoje, entrevistando Alberto Goldman, ex-governador de São Paulo. Goldman, eu havia deixado aquela questão sobre o que esperarmos da campanha. A presidente Dilma diz que entende que nós vamos ter uma campanha politizada, esclarecedora. É a sua opinião? Nós vamos ter esse padrão de campanha ou, pelo que já temos visto em termos de acusações, adversários são transformados em inimigos do povo, acusados de corrupção. Eles são uma campanha que não parte para a sinceridade, em que se fala até aquilo em que não se acredita. A minha avaliação é que estamos vivendo o fim de uma era, o fim de um ciclo, ciclo petista. Para mim, nós estamos vivendo o fim desse ciclo. Vai terminar agora, em outubro, ou ainda vai prosseguir em algum tempo? Não sei. É a eleição que vai dizer, o povo que vai dizer isso. E qual é o indicador consistente de que o petismo está no fim? Porque eu acho que aquilo que propuseram na sua história nunca foi implantado. E aquilo que se propuseram a fazer nesses últimos anos não tem dado resultado. Ao contrário. Mesmo com os programas sociais que tiraram tanta gente da miséria? Mesmo com os programas sociais. Os programas sociais são uma necessidade que começaram, aliás, do governo anterior, o governo Fernando Henrique. Começaram, começaram incisivamente, inclusive, com o Bolsa Família, que era o Bolsa Escola. O que não é demérito, né? Para o governo Lula e o governo Dilma. Ao contrário, é aplaudir. É aplaudir. Tem que aplaudir as políticas sociais que vieram do governo anterior e que foram continuadas e ampliadas nesse governo. Isso é para aplaudir. Agora, o quadro econômico do país é muito ruim. É muito ruim. Nós estamos numa recessão industrial. Recessão. Há três trimestres o produto industrial cai. Há três trimestres. Esse ano você vai ter uma queda do produto industrial bruto, da indústria. A economia, somando agora serviços e somando a área agrícola e das commodities, você vai ter talvez um aumento em torno de 1% do PIB. Isso daqui é terrível para um país como o Brasil, que tem um crescimento populacional também de cerca de 1%. Ou seja, estamos estagnados. Estamos parados e estamos entrando cada vez mais num processo recessivo. Inflação, aí, o problema externo cada vez maior. Nós estamos cada vez exportando menos e cada vez importando mais. Déficit financeiro cada vez maior. A nossa dívida aumenta. Portanto, o quadro econômico todo nosso é muito ruim. E a única coisa que ainda segurava a presidente Dilma era o quadro do emprego. O emprego começou a mudar, também começa a cair. Não tem mais produção de postos de trabalho. À medida que você não tem desenvolvimento, não tem produção de postos de trabalho. Mas temos aí também uma questão da circunstância. Esse é um ano de Copa do Mundo. Nós percebemos a mudança no humor, no ânimo do cidadão, as pesquisas mostrando. A Copa do Mundo devia ser um incentivo ao humor. Um incentivo à alegria. Mas como está sendo? Mas o pessimismo está reduzido. Existe um clima de euforia na torcida. E a pesquisa mostrou que Dilma não continuou caindo. Ao contrário, ela subiu alguma coisa, melhorou, foi para os 38. Então, nesse sentido, a minha indagação... A somatória dos demais candidatos passou a ser maior do que era. Ela não... Na última pesquisa que nós tínhamos, ela ainda empatava no primeiro turno. Essa última pesquisa, ela já perde. Sim, mas isso é indicador de um segundo turno. E ela vai ter mais de 11 minutos. Numa diferença brutal do segundo colocado, que é a Aécio Neves. Eu pergunto, essa vantagem de tempo, com a visibilidade, com o marketing político de qualidade, que todos os candidatos têm, não amplia a vantagem da principal adversária de Aécio Neves? Vamos falar primeiro, você falou sobre a Copa do Mundo, a euforia... O clima, o humor. Imaginar que a população vai votar no presidente da república em outubro, nós estamos hoje em junho, em função de que o Brasil vai ganhar ou vai perder, em função da euforia de agora ou não, não é nem favorável e nem desfavorável. O povo não é bobo. Cidadão, eleitor, não é bobo. Mas otimismo e euforia podem diminuir a percepção de problemas importantes que afetam a vida da população. Não, não, não vai diminuir, não. A percepção continua com o cidadão que no dia a dia tem que comprar as coisas no supermercado, tem que pagar as suas contas, tem que pegar ônibus, tem que pegar o metrô, tem que... Enfim, todos os problemas do dia a dia. Essa percepção existe mesmo na euforia do jogo, mesmo no meio da euforia do jogo. Isso não muda nada. A Copa do Mundo nunca mudou nada. É só pegar o histórico que nós já temos e ver que a Copa do Mundo nunca mudou nada. Bom, agora você... Tempo na TV. O seu tempo na TV. O tempo na TV. A Aécio tem 4h47 e a Dilma tem 11 minutos e meio na TV. Olha que diferença. Quanto tempo tinha o Collor na disputa eleitoral quando ele foi candidato à presidência da República? Que partido ele tinha? Ele não tinha partido, não tinha tempo, não tinha nada. E ele foi para o segundo turno com o candidato, também era o azarão naquele momento, que era o Lula. Tempo demais pode ser prejudicial? Para você, o tempo é muito bom quando você tem o que mostrar. Esse governo não terá o que mostrar. Ele vai repetir alguns dos temas que tenho falado nesses últimos tempos, que são temas muito pouco consistentes. Vai falar em 2 milhões, em 3 milhões de casas, em 4 milhões de casas. Esse número não tem nenhum significado para o cidadão que está perguntando, tá bom, as 4 milhões de casas é a minha. E a minha, onde é que está? A minha não chegou. E essas 3, ou 4, ou 2 milhões de casas, esses números precisam ser muito bem apurados ainda, são, em geral, não atingem aqueles que mais precisam. Não é aquela primeira faixa que vai até 2 salários mínimos, não. Já são faixas superiores, onde as construtoras estão conseguindo produzir, para uma classe média e média alta, uma boa parcela. Eu não sei se é 1 milhão, 2 milhões, mas certamente isso não vai salvar a Dilma de uma derrota, na minha opinião. A última questão, bem rapidamente, no tempo que dispomos, Goldman. Na sua experiência, que já participou de campanhas em décadas. Então, tem uma referência bem consistente. A sua observação tem essa referência. Hoje, 2014, o que é que efetivamente o eleitor quer? Ele quer um candidato que demonstre que vai oferecer resultados na apresentação de serviços eficientes que correspondam às necessidades da população? Quer político de resultados ou quer um político ideológico, coerente, ético, que combata a corrupção? Como já pediu em tempos passados. Ele quer um político de resultados, mas esse político de resultados que não minta, que fale a verdade, que diga o que é e o que não é, que diga o que é possível fazer e o que não é possível fazer, que transmita a ele uma pessoa que seja suficientemente responsável para que ele tenha a confiança nessa pessoa. Por isso, o nosso candidato é o Aécio. Eu tinha certeza que a sua frase ia terminar com uma campanha para o Aécio. O que era previsível e compreensível. Muito obrigada, Alberto Gomes. Obrigado, Alberto. Uma boa noite. Boa noite. Obrigada. E termina aqui a Hora do Voto. Uma boa noite a todos e até a semana que vem. E termina aqui a Hora do Voto.